Música Produzirem bem mais Nas apes foram escolhidas Nas suas velas criaram Seu meu explorar Nos complicando a vida Ocupam nossos espaços Invadem nossos jardins Pra produzir suas ceras As europeias brabonas Trouxeram pra esse fim Pois vieram as africanas O meu tornou-se abundante Ficamos então esquecidas Nos sonhos mais importantes Troncos, ovos ocupados De flores nativas escassas O agrotóxido e o fogo Pra nós é grande ameaça Pois hoje graça aos amigos Melepunicultores e irmãos Não deixam que nos agreda Vivemos em união E assim estamos felizes Vivendo em harmonia Na grande colmeia divina Me sinto em sabedoria Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto